Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui porque é o seguinte rapaziada Vamos trazer uma nova série de vídeos aqui pro canal, se vocês gostarem Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Eu sou o Vini, a gente traz de tudo aqui nesse canal maravilhoso Então é isso, deixa o seu like se você gosta, se você quer ver os próximos Porque hoje vamos fazer um vídeo sobre os erros mais bizarros do Photoshop Pra quem não sabe, o Photoshop é aquele bagulho de edição, assim, de imagem e tal Que você deixa a pessoa mais gordinha, mais peçudinha, mais bombudinha, mais magrelinha Então vamos ver os erros mais absurdos aí E a nossa querida, maravilhosa produção, o Hugo Cintia, deixou separado aí pra gente Eu não vi nenhum deles, então a gente vai ver junto Então é isso, deixa o seu like, não esquece e vamos pro vídeo Então é isso galera, vamos começar aqui o vídeo dos erros do Photoshop Vamos ver se a gente pega aqui alguns erros absurdos, alguns erros bem escrotos Já começando pela capa do vídeo aqui, não sei se já começa, se já conta como um erro Mas é essa mão dupla do cara aqui, bizarra mano Teoricamente seria a mão, não, teoricamente não, é a mão desse cara Mano, como é que o cara faz uma edição dessa e não vê, tá ligado? Tipo, tá, enfim, vamos pros próximos aqui Deixa eu ver o que tem aqui Não entendi muito bem esse daqui não, mano Não entendi esse bagulho aqui não O que que é? É por causa do fundo dele que tá branco? Ah, é do braço da mina, mano Eu acho que é o braço da mina, hein Puta que pariu Jesus, tá feião, hein Que que é isso, mano? Que isso? Calma aí A mina fez... Nossa, velho Olha isso daqui, mano Olha isso daqui Como que você... Calma aí, eu não consigo... Eu não consigo descrever a mão... Meu Deus, calma aí, que tá difícil Essa mão aqui de baixo é esse braço aqui, ó Então esse braço aqui vem aqui Tipo, dá uma entortada Tipo, full psicopótico aqui Caralho, eu teria a mão dela aqui Teria que fazer assim, ó, na mão da mina E a outra aqui É isso, né? Teria que ser assim, mano Tipo, em vez de deitar a mão da menina reta assim Ela teria que virar, ó Meu Deus, velho Mas aí eu te pergunto Por que que um ser humano foi editar um bagulho desse, mano? Meu Deus, cara Ah, essa daqui é a Evrolavine, mano Uma cantora aí conhecida pra caralho Fez bastante sucesso Fizeram uma photoshopada absurda nela aqui também Na parte do braço dela, ó Olha o braço dela, como é que tá Eu ia falar que tá fino Mas na verdade sumiram com o braço dela, né, mano? Cadê o braço dela aqui, ó? Essa parte aqui Meu Deus do céu, mano Olha o nível de erro do menino, velho Nossa! Lembra no começo do vídeo que eu falei pra vocês, né? Photoshop, a galera aumenta, diminui o peito, bunda, barriga e tal Aqui tá um que ficou indeciso, tá ligado? O cara não sabia se aumentava ou se diminuir o peito Daí ele falou Pô, vou aumentar de um lado e diminuir do outro Caraca, mano Mano, não é possível que não tenha um cara pra supervisionar isso E falar Mano, tá errado, meu querido Tá errado isso daí, mano Não é possível, cara Não é possível, sério, velho Que isso? Nossa, mano Olha o braço Caralho, velho Olha esse braço da mina aqui todo bugado E essa parte do sovaca aqui também, ó Que eu acho que tentaram diminuir essa parte dela aqui Deixar, sabe aqui a parte dessa... Essa parte do braço aqui Estaram jogar aqui pra dar uma diminuída Nossa senhora, papai Mas eu acho que o pior mesmo foi essa parte aqui, hein Essa daqui ficou zoadaça, mano Jesus Essa daqui é a mina do... Essa aqui é aquela mina que fez crepúsculo lá Como é que chama ela? Nem sei como é que chama ela, velho Não sei, não faço ideia como é que chama ela O que que teve de erro aqui? Ah, sumiram com o braço da mina também, né Pra variar de novo Mano, o nego tem uma tara pra sumir com o braço das pessoas Não é possível, olha isso Mano do céu, velho Olha isso daqui Nossa, zoadaça, zoadaça O que que tem de erro aqui? Eu não peguei esse erro não, galera Não peguei esse erro da menina aqui não, hein O que que é o dedo? Tá estranho? Eu não sei, eu não entendi, mano Se você tiver entendido, comenta aí embaixo Que eu não peguei a ideia do bagulho Meu Deus, cara Olha isso daqui, mano Esse aqui é puro Photoshop, velho Aqui também, ó Eles sempre somem com alguma parte da pessoa Que provavelmente tem esse Sei lá o que que é isso Um poste, sei lá não Um pedaço de pau Sei lá o que que é isso, mano Aí provavelmente teria que ter continuação aqui Não teve continuação Arrancaram também Mano do céu Aqui arrancaram o que? A perna da menina? Não entendi essa daqui também Eu acho que... Não, não é a perna dela O que que fizeram aqui que eu não entendi, mano? Né, também não... Também não entendi, não Não, se você tiver entendido esse daqui também Comenta aí embaixo que eu quero saber O que é esse aqui também? Tem uns que eu... Tem uns que eu sinceramente não consigo... Não consigo entender Não consigo ver o erro Não consigo... Ó, aqui também, ó Aqui é o que? A Lady Gaga? É, acho que é a Lady Gaga Mano, não consigo entender esse daqui Que que é isso, mano Que que é isso, bicho Olha essa mão Caraca, velho Eu acho que photoshoparam a pessoa Que tava do lado da menina aqui E esqueceram de tirar a mão Ou tava muito difícil tirar a mão Por causa do cabelo Nossa Deixaram a mão do cara aqui, velho Nossa, mano Aqui, ó Diminuíram também a parada dela Caralho, menina Ficou magrelaça, mano Não precisa nem malhar mais Coitado Se malhar mais some, tá ligado? Olha como que deixaram o olho da menina, mano Caraca, velho Os caras editam até o olho da pessoa, velho Que bizarro O que aconteceu aqui? Não entendi essa daqui não, mano Não entendi também essa daqui não, mano Sinceramente Nossa, mano Mano do céu Arrancaram a boca da mina Olha lá, ó Arrancaram o maxilar dela aqui, ó Jesus Olha isso daqui, mano Que que é isso, meu parceiro Essa daqui é a Hermione, não é? Do Harry Potter Com o cara a perna dela aqui Caraca, velho Que bizarro, mano O que aconteceu aqui? O que aconteceu nesse erro aqui, mano? Também não Esse aqui também não entendi Tá, só deve ter mudado alguma coisa da barriga da menina Não sei Aqui também não entendi também o que foi É, tô falando pra vocês Tem uns Que você não entende o O que aconteceu, tá ligado? Tipo, mano Pelo menos eu bater no olho assim Eu não consigo olhar e falar Mano Tá isso daqui de errado, tá ligado? Tipo Que nem aqui, ó Aqui provavelmente deve ser Photoshoparam demais aqui e tal As costas, a barriga Assim, pra mim Passaria despercebido, mano Ah, que nem esse daqui, ó Provavelmente deve ser aqui, ó A parte da barriga dele Que tiraram também a barriga dele Pelo menos esse daqui parece, né, mano? Tipo, você bater no olho aqui Tá bem estranha a barriga dele Teria mais uma parte aqui assim, eu acho Nossa senhora Que que é isso, meu parceiro? Que que fizeram com essa menina, mano? Ela virou aquele cara do filme lá O Coringa? Caraca Virou o Coringa, mano Meu Deus do céu, meu parça Nossa Olha o que que fizeram com a boca dessa mina, meu parceiro Aqui, acabaram com a bunda da menina também Caraca, velho Mano, acabaram com a bunda da menina, meu parça Acabaram com a bunda da menina Nossa Ah, essa daqui eu peguei, mano Entortaram o braço dela aqui, ó Ficou, tipo, todo O deu certo era você colocar aqui, ó Tipo, você coloca o braço aqui Tá vendo? Tem essa continuidade aqui O braço dela é como se fosse lá pra trás E voltasse, mano Meu Deus Tá vendo aqui, ó Ele vem aqui Tem o braço dela e já vem pra mão Aqui o braço dela vai pra trás e volta a mão Meu Deus do céu, velho Mano, mas voltando dessa menina aqui Alguém iria num dentista que tem uma bagaça dessa? Parceiro, eu passo longe num cara desse Na moral, mano Nem a pau Meu Deus Meu Deus, minha filha Você tá passando fome Que que é isso, cara? Tá passando fome zaça Ô, judiação da menina Aqui arrancaram o pé da menina Acho que arrancou o pé, né? Não sei Aqui foi o que? O ombro? Essa aqui é brasileira, mano É pretagio, não é? Essa aqui é brasileira Eu acho que foi daqui também, ó Porque seria A gente tem que fazer a continuação da barriga aqui Assim, ó, né? Aí tava que a barriga Ela vem pra cá e... Caraca, velho Nooo O cara foi vender um produto Falsificadaço, mano Olha aqui o bagulho de 4 gigas E na... Nossa Nossa Que que é isso, meu parceiro Mano Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis fucking dedos, mano Meu Deus do céu Eu vou até contar meus dedos aqui pra ver, né? Tipo, tem o dedinho Ah, o cara repetiu duas vezes esse dedo aqui, ó Repetiu o dedinho Daí duas vezes esse dedo O dedo do meio Outro dedo aqui E o dedão Nossa Que bizarro Opa, moça Tá segurando o que aí, hein? Tá segurando alguma coisa? Acho que não, né? Meu Deus, cara Nossa Meu Deus Que eu, cara Olha isso daqui, mano Ah, não, mano Tá de zoeira também, cara Nem é possível, mano Mano, não é possível que os caras botam um bagulho desse na revista, velho Nossa Arrancaram o pai da foto aqui Sai fora, rapá Era o dia das mães Não queriam o pai na foto Arrancaram ele fora E esqueceram do braço dele aqui, tá ligado? Caraca Mano, meteram dois umbigos na menina, velho Meteram dois umbigaços na menina Foram mexendo a barriga dela, tiraram o umbigo Quando botaram, duplicaram o umbigo, mano Nossa Nem a pau, mano Bom, galera Então esses foram alguns dos erros absurdos Que a gente acabou de ver no Photoshop, mano Mano, sério Tem cada erro absurdo Tipo, o maluco segurou na mão de uma pessoa que nem tá do lado dele A menina agora a última aí com dois umbigos A boca da outra lá que parece um coringa Mano, que bizarro, velho Que bizarro, mano Comenta aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo Se vocês querem ver mais Que tipo de vídeo vocês querem ver também Não esquece de deixar o seu like antes de sair também Que é muito importante E já se inscreve no canal também Que ajuda a gente Ativa o sininho E é isso, rapaziada Tamo junto Muito obrigado Minhas redes sociais estão todas lá embaixo Tamo junto Valeu É nóis Tchau 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 Tchau